O Juventus enfrenta o Monte Azul pela 13ª rodada do Campeonato Paulista Série A2, no Ninho do Azulão, em Monte Azul. Estamos no estádio Otacília Patrício Arroyo, com capacidade para 13.100 torcedores, inaugurado em 6 de agosto de 1944. O Brasil possui quase 800 estádios de futebol no território, mas apenas 4 estádios homenageiam mulheres. Enfrentaremos o Atlético Monte Azul, o Azulão, fundado em 28 de abril de 1920. Campeão Paulista da Série A2, de 2009. Campeão Paulista da Série B1, de 1994 e 2004. Estamos na cidade de Monte Azul Paulista, com uma população de 19 mil habitantes, fundada em 29 de junho de 1896, distante 420 quilômetros da Moca. Juventus e Monte Azul já se enfrentaram seis vezes, com três empates e três derrotas, com cinco gols marcados e nove sofridos. O primeiro confronto foi no dia 12 de abril de 2009, com derrota Grenat por 4 a 2, em partida válida pelo Campeonato Paulista Série A2. A última partida foi no dia 6 de março de 2022, em partida válida pelo Campeonato Paulista Série A2, derrota Juventina por 2 a 1. Nesta partida, o gol da vitória foi um lance irregular, onde o goleiro juventino sofreu falta. Gustavo Nicola fez o levantamento na área, André Dias, falta nele. Falta nele, falta nele, que isso. Ele deu gol? Deu gol, deu gol. O Juventus foi a campo com André Dias, Lázaro, Maurício, Gabriel Cividini e Pablo Alves, Christian Renato, Negueba e Maicon Lucas, Maçon, Igor Bahia e Dudu. O professor Tuca Guimarães teve como suplentes, Iago Haas, Hélder, Levi, Atirson, Wellington, Romulo Costa e João Leonardo. O Juventus vem a campo em busca da vitória, após um empate em 1 a 1 com a portuguesa Santista. A equipe Grenat se distanciou do G8, e o único resultado que mantém vivas as esperanças de jogar a primeira divisão no ano do centenário é a vitória. A expectativa é de um jogo aberto, com ambas as equipes procurando a vitória. O Monte Azul vem a campo em busca da reabilitação do campeonato. Na sua última partida, foi derrotado pelo 15 de Piracicaba por 1 a 0 no Barão de Serra Negra. O Juventus encerrou a 12ª rodada na 12ª colocação, com 14 pontos conquistados, 13 gols marcados e 12 sofridos. O Juventus, em 12 jogos, obteve 3 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. O Monte Azul encerrou a 12ª rodada na 16ª e última colocação, com 7 pontos conquistados, 14 gols marcados e 26 gols sofridos. O Monte Azul, em 12 jogos, obteve 1 vitória, 4 empates e 7 derrotas. O Juventus tem 50% de aproveitamento como visitante. Em 6 jogos, 18 pontos disputados obteve 9. Dos 14 pontos obtidos no campeonato, 9 foram jogando fora da Javari. 64% dos pontos obtidos foram como visitantes. O Monte Azul tem 13% de aproveitamento como mandante. Em 5 jogos, 15 pontos disputados obteve 2. Dos 7 pontos obtidos no campeonato, 2 foram jogando em casa. 29% dos pontos obtidos foram como mandante. Os jogadores pendurados com 2 cartões amarelos são Maikinho, Juan, André Dias, Adilson Goiano, Denis Neves e Gilberto Alemão. No aspecto disciplinar, o Juventus sofreu 28 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. O Monte Azul sofreu 32 cartões amarelos e 4 cartões vermelhos. Curtam este vídeo, compartilhem e nos sigam nas redes sociais.